Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou esclarecer uma dúvida que caiu aqui na minha caixa de e-mails que é muito interessante, que é a dúvida de muita gente aí mas antes eu peço que você inscreva-se aqui no canal pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que estão postados aí pra você curta a nossa página no facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no instagram, arroba contabilidade tv aí vamos começar esse quadro aí, o contador responde vamos esclarecer então aí né a dúvida é a seguinte vale a pena entrar esse ano em ciências contábeis? quem mandou essa dúvida foi o Alexandre né o Alexandre lá de Montes Claros aí Alexandre, pra você de Montes Claros, aquele abraço aí muito obrigado por mandar um e-mail muito obrigado por enviar essa dúvida vamos ler o e-mail aí pessoal Alexandre disse o seguinte moro em Montes Claros e fui aprovado na Unimontes, que é estadual meu sonho é empresariar e vi na contabilidade essa oportunidade porém ao ler alguns comentários dos seus vídeos vi o pessimismo de profissionais e acadêmicos sobretudo em relação ao mercado de trabalho abre parênteses, que me atraia muito pois me foi dito que o desemprego para contador era baixíssimos fecha parênteses aí minhas aulas começam em maio, mas eu já iniciei um curso de Excel avançado me formo em inglês esse ano e antes mesmo de iniciar a faculdade tenho a perspectiva de entrar num estágio para criar noção seja sincero nas respostas, por favor vale a pena adentrar? o salário pode me proporcionar uma vida tranquila futuramente? pelo menos 5 mil reais? observação, não precisa ser somente em escritório e mais uma coisa, fui muito julgado por mudar de curso uma vez que a expectativa imposta sobre mim seria de fazer medicina porém após um ano de cursinho fiquei na lista de espera com chances reais de aprovação de uma particular foi nesse momento que refleti se realmente era o que queria para mim e vi que não me ajude a justificar essas indagações alheias por parte de parentes e amigos para com essas mudanças com argumentos tais como mercado e etc muito obrigado, ganhou um inscrito por favor seja sincero valeu, vai corinthia bom pessoal, o que interessa é responder o e-mail e esclarecer essas dúvidas essa parte aqui do e-mail diz o seguinte meu sonho é empresariar e vir na contabilidade essa oportunidade porém ao ler alguns comentários dos seus vídeos vi o pessimismo dos profissionais e acadêmicos meu amigo, aqui é o seguinte se o seu sonho é empresariar e você vir na contabilidade essa oportunidade você não deve se deixar abater pelo pessimismo de algumas pessoas muitas pessoas são pessimistas você tem que ignorar isso aí e correr atrás do seu sonho se o seu sonho é empresariar e você viu na contabilidade essa oportunidade você tem que ir fundo, cai de cabeça nesse negócio a contabilidade ela vai te ajudar sim a empresariar porque você vai ter noções de matemática financeira vai saber lidar com o dinheiro vai saber administrar os bens vai entender como funciona a economia que a sua empresa, a sua futura empresa vai estar envolvida no ambiente enfim, você vai entender de muitas coisas vai entender de impostos, como pagar menos impostos como pagar mais impostos também só que aí você escolhe pagar menos impostos ou seja, fazer um planejamento tributário você vai ter muitas noções mesmo então compensa sim você usar o conhecimento contábil aí no seu sonho de ser um empresário claro que para ser um empresário não necessariamente você precisa ser um contador isso vai te dar noções boas para poder ajudar, gerenciar e administrar a sua empresa mas para ser empresário tem que ser além disso você tem que pegar e entender de empreendedorismo você tem que conhecer o seu produto você tem que ser o cara que vai trabalhar muito mais do que um empregado aí você consegue ser um bom empreendedor então para ser empreendedor, para ser empresário não necessariamente você tem que ser um contador cabe isso aí então presta atenção nisso você vai ser contador para que? para ganhar noções você quer aprender sobre contabilidade sobre gerenciamento administração custos ter noções de economia conhecer como é que funciona os impostos aqui no Brasil o sistema tributário se você pensa nesse tipo de coisa compensa sim você estudar mas não necessariamente você precisa ser um contador para ser um empresário e jamais amigo jamais deixe-se abater pelo pessimismo de profissionais acadêmicos sobretudo ao mercado de trabalho não se deixe abater pelo pessimismo dessas pessoas bom, o desemprego para contador tem fama de ser baixíssimo e realmente é mas o que acontece no mercado de trabalho? as empresas querem contador já com vasta experiência para poder entrar no mercado de trabalho o cara que é um contador com vasta experiência ele realmente dificilmente fica desempregado porque hoje em dia tem mais empresas no Brasil do que contadores capacitados para atender essas empresas e toda empresa precisa de um contador toda empresa precisa de contabilidade é obrigatório por lei a empresa tem que ter contabilidade com exceção dos MEI, dos microempreendedores individuais mas no geral toda empresa tem que ter contabilidade e existem mais empresas no Brasil do que contadores então fica a dica aí para você o contador capacitado o contador com experiência que estuda que tem um excelente currículo ele dificilmente vai ficar desempregado isso aí é uma verdade do mercado o que acontece é o seguinte o que acontece é o seguinte como o Brasil está numa crise numa baita de uma crise aí as vagas estão menores mas isso não é só no setor contábil as vagas estão escassas em todos os setores da economia e não poderia ser diferente aí no setor contábil então é esse que é o problema e muita gente está saindo da faculdade sem experiência e está tendo dificuldade de entrar isso é verdade mesmo mas isso não acontece só na contabilidade isso acontece em todas as áreas em todas as áreas então presta atenção nisso aí e insista se você não está conseguindo emprego por enquanto você que se formou e não está conseguindo emprego aproveita esse tempo que você está desempregado além de procurar vaga de trabalho tenta se capacitar aproveita esse tempo aí não fica reclamando não fica reclamando vai correr atrás joga o currículo tudo quanto é lado eu sei que é clichê mas joga o currículo tudo quanto é lado enquanto isso ao invés de reclamar vai estudar existem diversos vídeos aqui no Youtube que te ensinam a se reciclar mexer com o Excel que te ensina muita coisa aí então vai se capacitar amigo então é isso aí para de reclamar um pouquinho e para de passar essa energia negativa até para as pessoas novas que estão querendo entrar no mercado de trabalho beleza? aí vamos ver aqui a continuação do e-mail minhas aulas começam em maio mas eu já iniciei um curso de Excel avançado isso aí bacana você tem que correr atrás mesmo do Excel avançado tem que correr atrás de tudo conhecimento é sempre válido e é muito importante você fala que se forma em inglês o profissional de contabilidade que quer trabalhar em multinacionais quer crescer aí na vida o inglês ele é fundamental também e você diz aqui também no e-mail antes mesmo de iniciar a faculdade tem a perspectiva de entrar no estágio para criar noção o estágio quanto antes você conseguir entrar melhor é mas assim tem que ser um estágio que realmente te agregue tem que te agregue conhecimento se for um estágio que não te agregue nada aí compensa muito mais você não estagiar e ficar estudando até arrumar um estágio que presta de verdade seja sincero nas respostas por favor vale a pena adentrar? vale a pena adentrar? claro que vale né se esse é o seu sonho realmente vale agora se o seu sonho não for esse aí não vale né você quer falar sobre o salário né o salário pode proporcionar uma vida tranquila futuramente 5 mil pelo menos pode sim né dificilmente início de carreira você vai ganhar essa quantidade você vai ter que ralar bastante para conseguir essa quantidade mas é perfeitamente possível sim né e não precisa ser somente escritório de contabilidade concorda não precisa você pode seguir vários caminhos na contabilidade você pode ser professor você pode ser perito você pode ser auditor pode fazer um concurso público você pode ser um controller né você pode fazer diversas coisas aí né então é possível ganhar 5 mil reais? é possível sim conheço muita gente que ganha isso aí né e até mais porém contudo todavia no início da carreira é um pouco difícil você atingir essa cifra aqui né então isso aqui vai ser depois de um tempo então né eu já deixo para você claro que de início de carreira é muito improvável é que você ganha essa quantidade aqui mas é possível atingir com o decorrer da carreira belezinha tranquilo vamos continuar aqui com o e-mail e mais uma coisa fui muito julgado por mudar de curso uma vez que a expectativa imposta sobre mim seria de fazer medicina amigo né quem tem que saber o que você quer fazer da sua vida é você e não as outras pessoas né beleza medicina é um curso muito nobre é um curso muito nobre com certeza ganha muito dinheiro né o cara que se empenha que faz vários plantões mas o cara tem que calar também não é assim né o cara fez medicina e vai ficar o resto da vida tranquilo o cara vai ter que calar pra caramba pra ganhar o dinheiro então e tem que ter vocação né porque senão você vai ser um péssimo médico um cara que vai tipo atender as pessoas mal né não vem a hora de ir embora não tá nem aí pra nada enfim frustrado então pense assim meu amigo ó você não quer fazer medicina né você não quer então o que os outros pensam meu amigo não é problema deles você tem que ver o que você quer pra sua vida e o que você deseja como um sonho então corra atrás do seu sonho eu apoio você pra correr atrás do seu sonho e correr atrás do que você quer não o que as outras pessoas querem pra você e sim o que você quer pra sua vida né então né esse negócio aí de que você mudou de faculdade isso é normal amigo no começo todo mundo muda de faculdade mesmo é a gente não sabe o que é da vida no começo ainda mais quando a gente é muito novo né é eu mesmo eu cheguei a fazer arquitetura um tempo não gostei e por que que eu vou ficar lá né até o final não eu peguei e larguei e fiquei um tempo aí sem estudar mesmo até cair aqui no mundo da contabilidade né mas aí quando eu entrei eu entrei de cabeça porque eu realmente queria isso aqui né eu realmente queria isso aqui né e não pra agradar os outros então fica a minha dica aí nessa nesse quesito né aí você fala que porém um ano cursou ficou na lista de espera com chance reais de aprovação no particular mas nesse momento refleti que era o que realmente não queria uau você não queria então né o que você não quer você não tem que ficar fazendo pra agradar os outros me ajuda a justificar essas indegações alias por parte dos parentes e amigos com essa mudança de argumento né como eu já disse pra você é possível ganhar 5 mil reais é possível sim mas você vai ter que se empenhar bastante tem que estudar como em qualquer outra área e só sobrevive os melhores né aqui é a selva amigo né a selva é assim só sobrevive os melhores mas é totalmente possível sim quando você tem garra, dedicação e não se deixa bater pelo pessimismo e é isso muito obrigado você falou que ganhou um inscrito muito obrigado mesmo por inscrever-se muito obrigado mesmo por mandar esse e-mail né eu fui totalmente sincero aí com você e eu tô torcendo por você aí amigo né espero que você faça o que você goste da vida e que seja bem sucedido né vale lembrar que né se você fizer sem descontáveis e não quiser exercer né se você quiser ser um empresário isso vai te ajudar bastante né não é só por ser um contador que você vai ser um empresário bem sucedido mas vai te ajudar bastante aí né a entender muita coisa aí e te auxiliar na sua empresa claro que pra ser um bom empresário não basta somente isso você tem que ter conhecimento mas também tem que principalmente entender e ser bom vendedor do seu produto então né claro que se você tiver um conhecimento bom de notabilidade administração noção de economia essas coisas todas e for um vendedor né um vendedor do seu produto um empreendedor aí você vai deslanchar aí né no mundo do empreendedorismo belezinha tranquilo então é isso né vai Corinthians muito obrigado quem assistiu o vídeo espero que essa dúvida tenha esclarecido a dúvida de outras pessoas também né você vai fazer o seguinte agora vai deixar o seu comentário aqui nesse vídeo né deixar o seu comentário seu like o seu joinha compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais pra me ajudar eu te ajudo você me ajuda então é isso Deus abençoe a sua vida amigo pois em Deus não somos ninguém fui e até o próximo vídeo então pessoal se você gostou desse vídeo é muito importante que você clique no botão gostei dê um like no vídeo pra poder ajudar e mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe ou se tiver em português no botão inscrever-se que é esse botãozinho aqui pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações pra você e mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado clica no sininho pois toda vez que você clica no sininho aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular então é isso pessoal muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima sucesso aí na sua carreira que Deus abençoe pois em Deus não somos ninguém fui